Bem-vindos ao programa Minha Terra, Minha Cresceu, um magazine de divulgação sobre Cabo Verde e a imensa nação crioula. Chamo-me Alveno Figueiredo e Silva e tenho imenso prazer em acompanhar-vos. Obrigada, Alveno. Minha Terra número 1. Passou um tempinho. Quanto mesmo? Foram 12 anos. 144 meses. 4.380 dias. Tanto tempo. E nesse tempo o que é que fizemos? Vejamos. Fizemos 561 episódios. Ou seja, 30.855 minutos de histórias e imagens de Cabo Verde. Fizemos reportagens e mais reportagens. Milhares e milhares de quilómetros. Entrevistas. Entrevistas. Para sermos mais concretos, 6.732 entrevistas. Ah, e ainda faltam os nossos convidados semanais. Quantos mesmo? 595. 595 pessoas ouvidas pelos nossos queridos três apresentadores. Alveno, Abrão e Jordani. E atrás das câmaras, somos muitos. Empenhados sempre. Pois é, isto já vai longo. Mas não, não estamos cansados. Enquanto houver histórias de Cabo Verde, nós estaremos aqui para contá-las. E para todos, mesmo todos os que nos acompanham, um muito, muitíssimo obrigado. Continuaremos a somar números, porque para nós Cabo Verde, é minha terra, minha cresceu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto